Olha a situação do cabelo, irmão. Tá parecendo aquele cara lá do... Como é que é? Aquele cantor baixinho lá, irmão. Não escalda, não, pô. Tinha um cara que... Tinha o cabelo desse jeito aqui, ó. Olha a situação, irmão. Vamos deixar assim, ô Valdo? Dá um rolê lá no viado do chá assim? Já tá. Hã? Já, já vou deixar. Meu Deus. A minha mãe é mãe solteira. Era esse cara mesmo? É só amarrar aqui. Olha aí. Comercial da Bahia lá. Eita, nós. Brincadeira, hein? Brincadeira.